Os problemas de Devisci continuaram, o Turco fez uma má escolha de pneus e acabou por perder mais quase 4 minutos. O atraso do ponto Kitkart deu o primeiro lugar da Fórmula 3 ao Citroën Saxo Kitkart, de Nejat Avci e Rokudanissin na sua assistência ainda sem ter conseguido adaptar o Corolla WRC às estradas da Turquia. Um excelente tempo ao longo da segunda etapa do Raleigh da Turquia e um bom número de espectadores a assistir ao duelo entre Kremer e Azizci durante as últimas sociais da segunda etapa. Armin Kremer perdeu um tempo mínimo para Azizci, mas logo a seguir foi a vez do Turco perder tempo e desta vez foram mais 2 segundos. Rokudanissin terminou o Raleigh da Turquia na nona especial. O belga foi surpreendido por fumo dentro do carro e antes de se aperceber do que estava a passar, a traseira do Corolla ficou envolta em chamas. Denissin e o seu navegador conseguiram sair do Corolla, mas o carro ficou completamente destruído. E isto é o que resta do Corolla WRC campeão da Bélgica. Com o abandono de Denissin, Kazaj voltou ao quarto lugar, mas subir mais na classificação parecia ser difícil porque o Subaru de Potapop estava 4 minutos mais à frente. Lesnikov também ganhou um lugar e a vantagem de 2 minutos sobre o seu mais direto perseguidor devia ser suficiente para o manter dentro dos pontos. O alemão Armin Kramer a regressar ao parque de assistência naturalmente satisfeito por ter conseguido conter os ataques de Yazici. O peru do Turco estava agora a quase 2 minutos de distância. As duas últimas especiais da 2ª etapa repetiam o traçado das classificativas 9 e 10 e Armin Kramer aproveitou para melhorar as marcas da 1ª passagem e ganhar mais 10 segundos a Serkan e Yazici. Na classificativa 12, Yazici e Kramer foram batidos por Kazaj, que estabeleceu a sua 1ª marca à geral. Mas este ataque do Turco não chegou para preocupar Potapov, que continuava com a vantagem de 4 minutos sobre o Corolla e desta vez o russo parecia estar mesmo em condições de defender o 3º lugar. Nezat Avci continuava na frente das duas rodas motrizes e 6º de geral com uma condição que, por vezes, chegou a ser espetacular. Alguma agitação à volta do Corolla à partida para a 3ª etapa. Apenas mais 4 classificativas, mas a chuva pode comprometer qualquer resultado. Armin Kramer tem selicos montados no Toyota e a equipa verifica a pressão antes da partida. Yazici aproveita os segundos que antecede a largada para se refrescar e encontrar alguma descontração. Armin Kramer há atacado a estrada no ritmo bastante elevado. Aqui o peso ainda está seco, mas aqui já está totalmente molhado e o Corolla passa-se de traseira. E o toque na barreira é inevitável. Os danos são pequenos e Armin Kramer continua em prova. Desta vez Armin Kramer teve a sorte pelo seu lado. Vemos Yazici na parte seca da especial e com o Corolla na ponta dos dedos na parte molhada. O turco também tem pneus selicos no Corolla, mas conseguiu ganhar duas das quatro classificativas da última etapa, mas o tempo perdido durante a 2ª etapa não lhe permitiu que realizasse qualquer alteração na classificação. Potapov apenas algumas dezenas de quilómetros de sumar os primeiros pontos para o campeonato da Europa, mas continuava a exigir o máximo do Subaru. Mas uma coisa é certa, Alexander Sasha Potapov evoluiu bastante desde o Mil Milhas e está agora um piloto bem mais seguro. Erkan Kazaj descobriu que nada podia fazer para contrariar o piloto russo e limitou-se a manter o Impreza na estrada para chegar ao fim no 4º lugar. Alexander Lesnikov também tinha garantido o 5º lugar, mas nem por isso se remeteu a um andamento defensivo e ainda mostrou que está cada vez mais adaptado ao subar o Impreza com 2,5 e 2,4 tempos a mostrar e a subida da forma do piloto russo. Nezat Avshi entrou para a última etapa com ideias de melhorar a sua classificação ao geral, mas a chuva baralhou-lhe os planos e o piloto do saco Kitkar vai mesmo perder o lugar ao geral, mas conseguiu manter a liderança entre os carros de duas rodas motrizes. Ali Devshi tinha as mesmas intenções, mas com o tempo perdido durante a 2ª etapa teve que contentar-se com o 9º lugar do geral e a 2ª posição entre os carros de duas rodas motrizes. E este homem ganhou o Grupo N. Ali Erzin chegou à vitória na produção durante a última especial ao bater Celal Gulerham apenas por 6 décimos de segundo. Acompanhamos Alexander Lesnikov na última especial do Rally da Turquia Um grande resultado para Sasha Lesnikov que terminou no 5º posto a 14 minutos do vencedor. Problemas com os pneus impediram Erkan Kazaz de ser um verdadeiro candidato à vitória, mas o Turco vai terminar no 4º lugar entre dois russos da equipa eterna. Um 3º lugar do pódio para Alexander Potapov que semou os primeiros pontos para o europeu na Turquia. E o melhor dos trotos turcos no seu Rally. Serkan Yasashi, 2º da geral, 2 minutos e 26 segundos do vencedor. E este é naturalmente o vencedor, Armin Kremer a somar 200 pontos e a passar para o 1º lugar do Campeonato da Europa. Acorde-lhe a classificação final do Rally da Turquia com a 4º lugar doan minerales que apenas voltam.